Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde mesmo. Eu, Guilmar Contreiras, falo sobre algas marinhas, a fonte da nossa juventude quer ter saúde, algas marinhas. Algas marinhas não é remédio, é um suplemento nutricional, rico em vitaminas, proteínas, sais minerais e óleos e elementos. Ela tem tudo o que o nosso organismo tanto necessita para você ficar com pele bonita, cabelo bonito, poder ainda, depois de uma certa idade, dar tchau, né? O mais importante é dar tchau depois, né? E você ter aquela vitalidade, aquela energia, disposição, tudo que nós precisamos ter. Então, por isso que eu falo que as algas é uma fonte da juventude. Telefone 3892-8758. 3892-8758. Nós mandamos entregar em qualquer lugar do Brasil, certo? Só que nós temos dois lugares que já... Nós temos distribuição aí em Belém, né? Quem está nos assistindo pelo Facebook, nós temos... Hoje é... É pelo Face, né? Pelo Facebook, nós temos aí em Belém, com o senhor Jefferson Lima. E em Palmas, nós temos com a Lena, né? Como que chama? Aqui eu vou olhar o nome do lugar lá, né? Quem está nos assistindo aí em Belém, tem o nome, né? O nome da empresa. Aí eu vou passar para vocês aí em Belém. Porque eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo aí em Belém. Como que chama? Tá, 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 lá, lá, lá. Ah! O nome foi Arte Terra. Arte Terra. Aí em Belém. Pode procurar aí Arte... Em Belém não, em Palmas. Oh! Já estou dando o nome errado. É Palmas. Oh, Palmas, né? Do Tocantins. Então, Arte Terra. Você pode procurar com a Lena. Gente, ela está... Ela está fazendo gelatina, ela tem as algas para você. Dá uma ligadinha. Porque você que está precisando emagrecer, que está com aqueles quilinhos a mais, né? Ou quilinho aqui, outro quilinho aqui, outro pouquinho aqui, né? Porque quando... Antes de eu tomar as algas, eu comecei a tomar as algas, eu estava na fase da menor. Aquela fase horrorosa. Que, olha, eu não desejo o meu pior inimigo. Acho que eu não tenho, não. Mas sempre a gente tem alguém que não gosta da gente, né? É, esses daí está assim, ó. Que quer ferrar você, está assim. Tá, esses daí, né? Mas esses não são nossos amigos, não. Esses daí são aqueles do zoião. Hã? É, paga pau. Esses são os zoiões, sabe? Então, o que nós precisamos? A gente precisa olhar no espelho, sabe o que é, Jean? E olhar e falar assim, eu me amo. Eu sou a pessoa mais importante dessa vida. Eu sou a pessoa mais linda dessa vida. Dane-se os outros não achar. Mas você tem que se achar, você tem que se amar. Hoje eu estava falando com a Lena aí de Palmas. Nós estávamos conversando justamente sobre isso daí, sabe? Então, a autoestima. A minha autoestima é super elevada. Sempre tive. Sempre tive as canelinhas finas, meus bracinhos finos. Enquanto disputava com aquelas mulherão, né? Corpo bonito eu tinha. Não é a única coisa. Eu era perfeita, clara e imunda. Sabe a rima. Então, aí... Mas eu me amava assim mesmo. Eu gostava de ser assim. Disputava com os namoradinhos, das meninas. E terminava ganhando. Então, gente, isso que é gostoso. É a vida, você viver a vida. Mas viver... Ah, mas... Guilmar, você fala isso, mas você não sabe a dor que eu sinto. Eu tenho pressão alta, colesterol, diabetes, insônia. O que mais? A minha perna está cansada. Isso tudo a pessoa falando, né? E a bendita menopausa. Eu estou com depressão. Mas você procura fazer alguma coisa para melhorar tudo isso? Não. Então, chegou a Guilmar Contreiras para falar para você. Tome as algas. Ah, mas ainda falta uma coisa que eu não falei, Guilmar. O que? Eu estou acima do peso. É, eu estou... Olha, eu estou precisando emagrecer. Aí não tem o quê? Ah, mas aí ela... É, porque ela está com tudo isso de doença e ainda tem que emagrecer. É porque ela não se ama. Então, eu vou passar o telefone para ela começar a se amar. Três, oito, nove, dois, oito, sete, cinco, oito. Como eu devo tomar? Três cápsulas meia hora antes das refeições, certo? Ah, mas eu não janto. Não tem problema, mas você toma à noite também. Antes daquele chá, sabe? Não precisa ser meia. Ah, eu vou jantar. Ah, eu vou tomar as algas. Sabe? A osteopenia, a osteoporose. Gente, é a coisa maravilhosa as algas. Eu vou passar o telefone aqui. Quem quiser ligar... Não precisa ser de São Paulo, já recebi ligação até da Suíça. Recebi ligação de Portugal, lembra? Então, é só ligar. Onze, três, um, sete, um, zero, dois, vinte e um. Aqui da rádio. Três, dois, meia, dois, quatro, quatro, noventa. Pode ligar, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou mesmo dar seu depoimento. Tudo para nós é importante. Dá uma ligadinha. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar e respondo na segunda-feira, certo? Então, vamos lá. Algas marinhas. Olha, ela tem vitamina A, B, C, D, E e K. B1, B2, B6 e B12. Ela tem lítio, selênio, cobalto, iodo, ferro, zinco, potássio, manganês. E 60% dela é proteína já em forma de aminoácido. Quer ver? Se você pegar um bife de carne de 100 gramas, um bife, um bife. E pegar um potinho. Esse daqui pode ser um copo, né? Ela tem mais proteína do que a carne. A equivalência. Isso já foi feito em laboratório, gente. Não sou eu que estou inventando ou que estou falando. Não, já foi feito o teste, certo? Isso na Universidade Federal de Fortaleza. Nós já fizemos, ele já foi feito esse teste. Mas a proteína da carne, ela fica 48 horas putrificando no nosso organismo para virar aminoácido. Enquanto as algas... Olha a diferença. Enquanto as algas, ela entra no nosso organismo já em forma de aminoácido. Ela já entra quebrada, ela já entra direto na corrente sanguínea. Essa é a diferença. Então, por isso que muitas pessoas nos telefonam e dizem... Olha, eu estou sentindo isso, eu estou melhorando, eu curei. Você não curou nada. Você deu nutrientes ao seu organismo e ele está respondendo. Essa é a diferença. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde, Arianna. Tudo bom? Pessoa de Ares, não é não? Eu sou. Ai, gente boa. Por que será que estou falando isso? Nem sei dizer, mas tudo bem. Quem está falando? É a Vera, meu amor. De onde você está? Eu sou de Osasco. Eu sou de Osasco. Então digo. Vou falar bem rapidinho, aí eu escuto pelo rádio, tá bom? Assim, ela tem origem animal? Alguma coisa de origem animal? Não. Mas ela é gelatinosa, não é? Não, a alga. É. A alga, ela é dela que se extrai o agar-agar. Dela que se extrai a gelatina natural. É dela, é dela mesmo. Ela é uma gelatina, certo? Porque na própria gelatina, é que eu sou vegana, né? Na própria gelatina, ela tem origem animal. Por isso que estou te questionando nesse sentido. Sim, mas deixa eu explicar a você. Já que você é vegana, vamos bater esse papo. Acontece o seguinte, que essa alga é dela que se extrai o agar-agar. Certo. Você conhece o agar-agar? Não, não conheço. O agar-agar é aquele pozinho que você faz gelatina, certo? Ah, sim, tá. Só que ele, todo mundo acha que é natural, mas não é. Pega essa alga nossa, põe na soda cáustica, no ácido sulfúrico, passa no hipoclorito e faz a gelatina. O que sobrou? Só a proteína. Certo. O resto acabou tudo. É um processo químico. Enquanto nós, com a colher, você faz um quilo de gelatina nesse processo, o nosso com 30 gramas, você faz um quilo de gelatina e o que sobra, você faz bolinho, você bate com uma fruta. Quer dizer, você come tudo e ela é natural, ela é do mar. Sim. Todas as vitaminas, proteínas, sais minerais e óleos, elementos, é dela. É dela mesmo. Nós não agregamos nada e nada químico. Ah, porque camarão eu tenho alergia, né? Ela não. Camarão é frutos do mar e ela como fosse uma planta. Ah, entendo. Porque assim, eu me tornei vegana faz um ano, né? Mas, então, não como nada, nada que tenha origem animal, entendeu? Não, ela não tem. Nem ovo, nem leite, nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Ah, que bom, eu estava com essa dúvida. Ela é coletada ao mar, seca, lavada na água potável, seca no raio solar, certo? Então, nós temos ela para você fazer uma gelatina, uma salada. Se você tem para fazer o N de coisa. E temos ela já em comprimido ou cápsula, certo? Ah, entendi. Não sei se ainda tem comprimido, mas nós temos a cápsula. Quer dizer, nós temos muitos clientes veganos também, viu? Tá, entendi. Porque a proteína, a proteína dela, eu expliquei, né? Que 100 gramas de carne e 100 ml de gelatina, ela tem mais proteína do que a carne. É, realmente. Fica 48 horas a carne dentro da gente, né? Para virar aminoácido. E ela não. Ela já entra como forma de aminoácido. Sim. Ela já entra diferente, né? Ah, entendi. Para ajudar, então, a última perguntinha. Para emagrecer, no caso, porque você emagreceu um pouquinho, né? Uhum. Quantas eu deveria estar tomando? Três cápsulas meia hora antes do almoço e três meia hora antes do jantar, se você jantar. Se você... Ah, mas eu não janto. Mas é aquela refeiçãozinha que a gente faz à noite. Se não fizesse, eu tomo um copo de leite, um chá, não sei o quê. Toma as algas também. Por quê? À noite é que o corpo vai descansar e ele vai trabalhar mais devagar e é onde dá o senhor resultado. Eu já tive pessoas que emagreceu 50 quilos. Nossa. Certo? E outra. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, você vai me ver. Eu tenho 68 anos, eu ainda posso dar cháu. Um bebê, né? Praticamente, né? Vamos dizer assim. Hã? Um bebê, praticamente. É, praticamente. Cabe de fazer isso. Vou fazer a festa de 15 anos semana que vem. Ai, que linda. Sim, sim. Então, eu posso ainda dar cháu. Não tenho nenhuma mancha de melanina. Eu tenho mancha. Eu não tenho. Eu tenho. Da segunda gestação minha, eu peguei. Peguei e não larguei mais, infelizmente. Eu tive também. Era uma menina, então eu fiquei manchadinha. Depois saiu. Mas, eu não tenho nada. Minha pele. Ela ajuda a tirar as manchas também, é isso? Ai, olha. Engraçado. Você falou alguma coisa. Nós temos uma máscara e meu marido, porque ele fica no sol, né? Ele vai pra lá, pra o Nordeste, atrás das algas e fica no sol, aquele sol do Nordeste. Eu falo pra ele, passa protetor solar, Mário. Passa protetor solar, porque o sol lá é muito quente, né? É, no Rio Grande do Norte, né? Nordeste. No Rio Grande do Norte que ele é? Isso. Não, meu marido é chileno. Você que é do Rio Grande do Norte? Não, eu não. Eu sou paulista. Eu morei lá. Ah, então. Meu ex é de lá. Ele é engenheiro. Nós tivemos que morar lá, então foi de onde que nós começamos a trabalhar com as algas, né? Tanto em Natal como Fortaleza, né? Mas ele é chileno e eu sou paulista. Nem paulistânia eu sou. Sou paulista. Sou de Adamantina, interior de São Paulo. Então, acontece o seguinte. Ele tá passando a máscara de algas com, como que chama? Com argila. Você que sabe que a mão dele tá clareando? Bacana. Então, ajuda. Antes dele viajar, eu tava levando ele pro aeroporto. Ele falou assim, dá uma olhada na minha mão. Falei, nossa, cadê as manchas? Ele falou assim, tá saindo. Eu tô passando. Ele passa, né? Ele repassa. E graças a Deus. Agora, eu vou falar pra você. Graças às algas e graças a Deus, primeiro, né? Segundo, a Mário e terceiro, as algas. Por que nessa escala? Porque Deus deu a orientação ao Mário pra ele fazer isso, esse trabalho. Mas ele demorou seis anos pra eu começar a tomá-las. Sim. Porque eu sou Santomé, né? Eu não acreditava. Precisei me ferrar mesmo pra poder começar a tomar as algas. Então, se eu tô aqui, é pra passar pra todo mundo, pra ninguém passar o que eu passei. Até vontade de suicidar, eu andei tomando remédio pra isso, né? Sim. Então, na época da menopausa, eu entendo uma depressão violenta. Resultado, estou aqui pra passar pra todos vocês que a alga é maravilhosa. Toma. Tá bom. Tá bom. Você repete o telefone, Guilherme, bem devagarzinho. Três, oito. Aí eu vou desligar o celular pra me poder anotar. Pode desligar. Pode desligar que eu vou passar pra você, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, um beijo. Muito obrigada pela ligação. Imagina. Três, oito. Nove, dois. Oito, sete, cinco, oito. Eu vou repetir, aí vocês anotam pra ver, verificam se tá tudo certo. Três, oito, nove, dois. Oito, sete, cinco, oito. Mandamos entregar em qualquer parte do Brasil. Menos em Palma e Belém, que aí também, né? Tem o pessoal lá, não preciso eu entregar. Mas aí em Palma tem o Arte Terra. Em Belém tem o Jefferson Lima. Certo? Pode procurar. Jefferson Lima é uma pessoa super conhecida aí em Belém, né? Tá? Pode ligar e fazer seu pedido. Aí, e aqui em São Paulo, o estado de São Paulo e outros estados, nós mandamos entregar e não cobramos o frete. Aqui em São Paulo, nós temos uma pessoa que vai entregar na sua casa, tá? Vem pra mim. Aí, o telefone aqui da rádio é 31-7102-21. Pode ligar aqui, fazer sua pergunta. Adorei a pergunta dela, porque é vegano e eu gosto, né? É o 32-62-4490. Engraçado. Depois que eu comecei a tomar as algas, eu parei tanto de comer carne. Eu como muito pouco a carne. Eu não vou em churrascaria. Por quê? Porque eles passam lá com um monte de carne. Eu vou mais nas saladas do que na carne. Então, pra mim é prejuízo. É lucro pra churrascaria e prejuízo pro meu bolso. Porque aquela proteína que tava precisando lá da carne, eu já tomo nas algas. Alô? Oi, Guiomar. Oi, quem fala? É a Márcia. Da onde? São Paulo, capital. Oba, diga, Márcia. A minha prima chama Márcia. Ah, gente boa, me achará. Diga, Márcia. Guiomar, é uma dúvida com relação ao agar-agar. Vocês também, vocês fornecem o agar-agar? Não. Ah, eu achei que vocês vendiam também o agar-agar. Não, porque nós trabalhamos com produto natural e agar-agar não é um produto natural. Ah, ela já é processada, né? É como você pegasse a rapadura e você toma sacarose, que é o açúcar branco, não é? Certo. Tudo que tem na rapadura não ficou pra trás? Sim. Só ficou sacarose. Esse é o processo do agar-agar. Então, essa alga, ela é agar-agar natural. Agora, quando se processa, aí fica só a proteína. As vitaminas, sais minerais e óleos e elementos, vai tudo pras cucuia. Certo, mas entendi. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma gelatina mais nutritiva, eu posso estar utilizando o agar-agar, que é menos pior, né? É aí que você está se ferrando. É mesmo? Lógico, por quê? Mais nutritiva do quê? Porque acontece, se você quer fazer uma gelatina mais nutritiva, você tem que fazer com as nossas algas. Por quê? Ficou todas as vitaminas, vitamina A, B, C, D, E e K. B1, B2, B6 e B12. Ficou o lítio, selênio, cobalto, iodo, ferro, zinco, potássio, manganês. Ficou tudo. E a proteína, que já é um aminoácido. Quando você ferveu e fez a gelatina, ficou tudo isso. Agora, o agar-agar, eu vou explicar novamente. Você pega nossas algas, deixa no ácido sulfúrico, passa no hipoclorito, ácido sulfúrico, hipoclorito e tem mais outro que eu não estou lembrada. E depois faz a gelatina, vai para uma câmara frigorífica, ultra gelada, tira de lá e mói. Ficou alguma coisa? Quer dizer... De nutrientes? Nada. Ficou só a proteína. Só. Agora, tudo isso, as vitaminas, os sais minerais e os óleos e os elementos, é retirado. Quanto mais branco for o agar-agar, mais processado ele foi. Ele só ficou só a proteína. Eu sei porque o Mário, quando nós entramos nisso daí, o Mário ia fazer o agar-agar. Quando ele viu, ele pulou fora. E fomos visitar a única fábrica aqui no Brasil que fica em João Pessoa. Entendeu? Então, nós conhecemos bem o agar-agar. Então, não tem nada, nada. Quando na televisão fala assim, agar-agar, produto natural. Eu dou risada na cara. Como são ignorantes. Quer dizer que... Por isso que tem vários... São caríssimos o agar-agar. Nossa, é super caro. Eu sei. Eu percebi a coloração. Tem uns mais marronzinhos, outros mais branquinhos. Então, acontece o seguinte. Deixa eu só explicar para você outra coisa. O agar-agar, ele é comprado, ele é vendido em dólar, né? É caro. Por isso que é caro. E os maiores produtores são o Japão, Chile, China. São esses daí. A Índia, parece que a Índia também. São vários países, né? E o Mário, ele foi contra tudo isso. Ele foi contra. Então, por isso que as nossas algas, ela dá um resultado maravilhoso. Ela enrijece, porque ela tem o ômega 3 também. E a proteína, ela vai formar o quê? Ela vai enrijecer nosso corpo. Certo? Então, é por isso. E ela já... Não é mais proteína. Já é o quê? Aminoácido. Entendi. Certo? Ela vai formar o aminoácido no nosso corpo. Então, esse negócio de agar-agar é praticamente ilusão, né? Ilusão. E gasta seu dinheiro, nossa. Exatamente. Agora, você sabe, em vez de você gastar esse dinheirão, você gasta menos com as algas que ela vai... Quantos anos você tem? Eu, 48. Já, já você vai entrar na menor. É. Aí, então, você vai... Aí, o que que vai acontecer? Se der, graças a Deus, que não aconteça nada. Mas sempre dá um distúrbio, né? Então, aí a gente toma as algas. Você vai ver como você vai ficar maravilhosamente bem. Tá? É isso aí. Tá certo? Tá certo. Mas, Guimar, nossa, eu fiquei surpresa com essa informação do agar-agar. Eu achava que seria, é, que seria, é, bom, é, menos pior, né? Mas, na verdade, não é bem assim. É pior. Porque ela já é processada. É igual você pegar o açúcar, é, o açúcar, é, o açúcar mascavo e tomar o açúcar branco. Entendi. Entendeu? Ah, então, dá na mesa, ixi. Tá. Tá bem? O açúcar branco é só sacarose. E o açúcar mascavo tem todas as vitaminas. Exato. Beijo no coração, gente, terminando o meu programa, que hoje eu já tava me expulsando. Mas o telefone é o 38928758. Beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser, às 15h30. Tchau.